Terminou a fase de produção de provas do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Conforme o cronograma aprovado pela comissão, conforme a minha proposta, nós encerramos então nessa data a parte relativa à entrega de documentos, a realização da perícia, a oitiva de testemunhas, esclarecimentos de esperitos e o interrelatório da senhora presidente, que não veio, mas conforme a lei lhe autoriza, encaminhou o seu advogado com um documento por escrito que foi incorporado ao processo. A partir de amanhã, correm os prazos para as alegações finais, quer da acusação, quer da defesa. Entrega as alegações, teremos então a apresentação do meu relatório, o meu parecer sobre a pronúncia, se o crime existiu ou se não existiu e todo o reglamento da matéria. Isso vai se dar, essa apresentação, no próximo dia 2 de agosto, já está convocada a reunião pelo presidente senador Raimundo Lira. No dia 2 de agosto, portanto, será apresentado o parecer. E a partir de então, o parecer será discutido, depois será votado e encaminhado, então, ao plenário para a sua apreciação.